Alô rapaziada, só trampo de qualidade, a fonte do funk na pista Tio Honey, Teteu, Rianda VG, pega É o mano NG Aí, alô, Loche, aí Sexto objetivo tá na mente Se a um não constar, vou pra segunda Meta plataforma, são milhares de dólares, cê entende? Uma gangue de bandido de outro submundo Trabalhando só com a mente Dornado da Honda, equipado Eu passo chaveado na quebrada e elas postam Dinheiro é solução e pra nós é resumo No toque da naveira, verdadeiro vagabundo Elas tão me querendo Nós passo cortando o vento Consequência do talento GS Preta, mil e duzentos Elas tão me querendo Nós passo cortando o vento Consequência do talento GS Preta, mil e duzentos Mano NG e o Lucão Alô, Loche, aí Chama, chama Vem Murilão, pega a fita Passei, bolei, deschavei Acelerei, puxei, cortei Raspei a placa Passei lombada Eu vi coisas incríveis Sensações em vivo Em cima de um motorzão Corta no vento Há dois tempos fez bico comer poeira E as melhor princesa E as melhor princesa E as melhor princesa Acelera o coração Nós é bandido É o que faz as princesa É o que faz as princesa Nipe Globeleza Nipe Globeleza Se apaixonar Pega a fita, mano E aí, vagabundo E o Proficy 9 da Mizu? Não lançou, tio? Não lançou? Já tá no meu pé Porque nós tem coleta Com os cara que fecha Dentro da Inglaterra E ponte aérea com o Japão E o dono da marca Já se habilitou Pra fazer somente uma edição E o próprio proprietário da marca Que tem influência Dentro da Toyota Mandou os seus sócios se mobilizar Em simular um quatro rodas Um corolão com a coloração Lilás, os bancos, corte e caramelo IP que bate móvel Mas só que mais monstro Não contém nem um ponto cego E depois do rascunho montado Lá que desloca pra São Paulo Pra fazer os engenheiros Quebrar a cabeça Porque a data tem horário E prazo finalizando o projeto Envolve um laço e reserva o champanhe Que sem maldade a porrada Esse carro, loja É presente pra sua mãe É presente pra minha mãe Ó, ó, ó Realmente é pra frente Esse relato estraviando O eixo do índice Aí se pá, essa história até soa, negão 12 do 5 de 2020 Dia das mães O refrão é assim, ó Eu tô tipo colhendo as esferas Da terra da reina do avançado Profetizando o meu trabalho Não quero desgaste Vê sumaria E o conjunto da métrica Império e a seta Testa do safado Dos humorista camuflado Ô, cama e leão Nós vai te achar caralho Tipo colhendo as esferas Da terra da reina do avançado Tô profetizando o meu trabalho Não quero desgaste Vê sumaria E o conjunto da métrica Império e a seta Testa do safado Os enrustido maquiado Ô, carta nova Vou te achar Teteu Paz e amor na quebra É o que todo maloca espera É o sonho de vários favela Subir na vida e dar orgulho pra vela Se é pôr vim já quis brecar Mas não breca E se pide pra parar Nós doleta Um gole de raça Foi o que nós tomou E na mistura Esqueceu que passou Agora fechou Tudo que eu quis Agora tá realizado Rebrei as palavras Que não quis tá do lado Hoje o remorso tá pesado Tintim brindo virou Tintim brindo virou Tintim brindo virou Porque o mundo não tá ao contrário É a fonte do funk Que tá fechado com nós Pega nós que é RP Que chega e manda na voz Essa moleque mandando na rima Brincando de rima Você tá ligado? Nós tamo junto é o Manoloche Fonte do funk tamo fechado Tchau